Oi, nós! Ter super poderes para descobrir os problemas ambientais da nossa escola. E ter visão de imagens. Profissões e funcionários. E as sinais no chão. E as sinais no chão. A melhor escola é a escola. É uma mulher que não faz. É uma casa que não faz. É uma coisa que não faz. É muito importante para o alcançar e a desenvolvimento dessa direção. É a direção do time. É a atenção do time. É a vontade de dizer, eu não posso. Eu posso ajudar alguém. É um ato de uma certa forma. em clases, para dizer que esse área não é minha força, você não pode fazer isso em minha aula, eu vou para a sua aula e vou fazer algo. E isso também para respeitar e acessar quando alguém diz que isso não consegue, ou que isso é muito difícil. A meu ver é necessário levar os jovens, que são os futuros pais e os futuros decisores políticos, a refletirem sobre problemas, por exemplo, da área ambiental e assim também fazer com que eles apontem possíveis soluções por forma a se tornarem cidadãos cada vez mais ativos, mais interventivos, mais responsabilizados e responsáveis por si, por todos e pelo planeta. A educação para o desenvolvimento sustentável tem de se fazer sentir nas escolas, por exemplo, desta forma. Use it to feed the worms.